Estamos aqui no trecho da duplicação da L-110 em frente ao conjunto Frei Damião e nas proximidades do bairro Nova Esperança, onde no dia 26 de abril aconteceu um acidente bem na faixa de pedestre ali. Quatro pessoas foram atropeladas e uma dona de casa foi a óbito na unidade de emergência. Acontece que nesta comunidade aqui, muitas pessoas têm a necessidade de atravessar a rodovia para levar os filhos na escola e ir para o trabalho todas as manhãs. A população ficou revoltada, fechou a pista, entraram em contato com o DR e o DR garantiu que uma sinalização seria colocada no local e também haveria a necessidade de quebra-molas. Isso por tempo indeterminado. Na manhã desta segunda-feira, uma equipe do DR já está cumprindo com a promessa que fizeram. Colocando neste instante aqui um quebra-mola na saída da cidade de Arapiraca com destino à cidade de São Sebastião, eu conversei com um encarregado técnico aqui da equipe que faz o serviço e ele me disse que o quebra-mola tem aproximadamente 10 centímetros de altura com 3 metros e 80 centímetros de largura. Ou seja, a partir de hoje, quem trafega aqui pela L110 no trecho da duplicação tem que ter bastante cuidado. A sinalização de placas foi colocada há cerca de 15 dias aproximadamente. Você percebe lá, olha? Quebra-molas, mas bem antes, neste trecho aqui, já tem toda uma sinalização nos postes. Mas é importante lembrar que a pintura dessa faixa só será feita após 10 dias da colocação do quebra-mola quando o asfalto estiver devidamente compactado. É mais ou menos essa previsão entre 8 e 10 dias para ser feita a pintura para depois os condutores não ficarem reclamando ah, colocaram os quebra-molas, mas não pintaram. Tecnicamente, não é possível fazer isso nesse primeiro momento. Então, a população tem que ter essa consciência que já tem a sinalização de placas, mas a pintura do quebra-mola só será feita posteriormente. Uma outra coisa interessante é que a equipe que está trabalhando aqui no local nos informaram que, neste primeiro momento, será feito esse quebra-mola e um outro mais na frente ali nas proximidades do residencial Alphaville, já no bairro Boa Vista. E que, pela logística da busca do material, enfim, e para fazer o trabalho, nesta parte da pista serão feitos os dois quebra-molas nesta segunda-feira e, provavelmente, do outro lado, na outra pista, somente na manhã, dia manhã, na terça-feira, que esse serviço será realizado. Portanto, quem trafega por essa região, principalmente no período da noite, já que a iluminação é inexistente aqui no local, é preciso tomar um pouco mais de cuidado para, ao passar neste quebra-mola, não correr o risco de nenhum tipo de acidente. Ou seja, o quebra-mola que foi feito com o objetivo de facilitar as pessoas fazerem a travessia da rodovia e de evitar acidentes, que o quebra-mola não sirva para provocar nenhum tipo de acidente para pessoas desavisadas que não observam as placas de sinalização que já existem no local. Então, fica feito o registro, o DR cumprindo com a sua parte e, a partir de agora, a gente espera que as pessoas que residem aqui no conjunto Frei Damião, à minha direita, tenham mais facilidades e tranquilidade para lá, atravessarem na faixa de pedestre para seguir os seus afazeres do dia a dia. Com imagens de José da Silva, aqui da duplicação da L110, a reportagem Walter Gomes.